Não foi aquele tradicional retorno em sala de aula para os acadêmicos de ciências biológicas da PUC mas segundo a coordenadora do curso, os alunos foram muito bem recebidos, mesmo em ambiente virtual As aulas continuam remotas pela plataforma Microsoft Teams com apoio do sistema OnlineSol O colegiado, os professores estavam presentes e também representam alguns estudantes que participam do centro acadêmico Então a gente fez uma longa conversa, a gente se apresentou, eles se apresentaram Então a gente começou a fazer essa transição para esse mundo novo O curso de Biologia da PUC tem uma visão generalista sobre a biodiversidade e sua organização em diferentes níveis E a formação de novos profissionais neste cenário de pandemia é fundamental O momento é muito propício para a gente discutir a importância do biólogo na sociedade Exatamente no contexto da pandemia Tantas outras áreas que o biólogo pode atuar, tanto na parte de diagnóstico, zoonoses, modelagem da pandemia Então, de fato, a gente está conseguindo trazer para a realidade do estudante Diferentes aspectos formativos e a importância da atuação nossa enquanto biólogos no mercado de trabalho Diferentes aspectos Diferentes aspectos Diferentes aspectos Diferentes aspectos Diferentes aspectos